E está em estado regular na UTI do hospital de pronto-socorro, o policial militar que foi baleado na cabeça ao reagir a um assalto na zona leste da capital neste fim de semana. Um dos suspeitos de participação no crime, Lucas Martins Costa, de 24 anos, foi preso no bairro Partenon na noite do crime. Segundo testemunhas, ele ficou do lado de fora da loja dando cobertura aos comparsas. A ação dos bandidos foi gravada pelas câmeras de segurança. Câmeras de segurança mostram quando os assaltantes entram na loja. Um deles rende clientes, o outro sobe para o segundo andar e um terceiro aborda o policial que está a paisana ao lado da escada. Eles discutem. Armado, o PM reage e persegue o bandido. Um dos criminosos vê a movimentação, corre atrás do soldado e atira nele. O momento dos disparos não aparece na imagem. Cláudio Meirelles Cucci, de 26 anos, foi atingido quatro vezes. Três no peito e uma na cabeça. Ele tentou a reação, só que ele não viu que tinha mais criminosos acobertando a ação. O crime aconteceu nesta loja de roupas e eletrodomésticos na zona leste de Porto Alegre. Os criminosos fugiram de carro e levaram a arma do policial. Cerca de 30 pessoas, entre clientes e funcionários, estavam na loja na hora do assalto. O soldado foi levado para o hospital de pronto-socorro de Porto Alegre, em estado grave, onde passou por uma cirurgia.